Feverero de 1542 As canoas de Francisco de Orellana, capitão espanhol que partindo do Peru, lançara-se a aventura de descer o rio Maranhão em busca do Eldorado, detiveram-se ante o novo panorama que se lhes deparava. Aqui deparam com o espetáculo da vitória régia, espalhando-se pelo remanso do Igarapé, enquanto o sabiá verdadeiro nas árvores marginais, encanta os viajantes com suas sonatas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Legenda por Sônia Ruberti Subtudo, no recesso da floresta percebem hostil agrupamento. São mulheres guerreiras que, isolando-se do contato masculino, atacam quando se atrevam a entrar em seu território. O choque é inevitável. A rã maracá solta gritos de susto. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL